Olá, bom dia a todos! Hoje a gente vai estar aqui em Danpeco A gente vai talvez a fazer umas tarefas boas E nestes dias que eu tenho feito vídeos Eu não tenho tido tempo para fazer assim as coisas Porque um gajo vai lá à casa Um gajo pode estar ver um filme Os meus amigos, eles chamam-me Para estar ajudando-me, coisas lá E pronto, é assim A gente pode estar a fazer algo Amanhã já estão umas pessoas A querer chamar Para estar a fazer algo grande E me ajuda E pronto E pronto A segunda É muito feliz Eu vou ter usado muito À noite e da manhã Porque sempre faz mais frio E pronto, é igual-me As calças, é igual-me Eu tenho elas aqui Elas são boas Eu sempre vou usar neles aqui em baixo Porque se está mais frio Então é sempre bom usar algo em baixo Mas Mesmo depois Estar lá em casa A fazer Os seus vídeos Eu fico feliz Porque os rossos aqui Acho que são muito mais boas Ontem acho que Parece isso Que não seja Eu não tenho visto muito mais Já os rossos Mas tem Tipo assim Tem um estrito de idade Quarenta É bom sim É sempre bom ter menos calças E E também saber que As pessoas sabem que Essas novas horas Que não se pode sair É boas Porque isso faz com que Tenha menos calças E pronto Não estava e corres Assisti este terminal E pronto E esteve a fazer um vídeo Não é Feche muito calça Estava muito calça Mas Estava muito calça Mas Não sei se está Assim mesmo se Estava com Essas mudanças que fazia Não sei Mas por isso Essas mudanças que Sempre tem um gás de ouro E muito calça Isto dia Ela está feita Na chuva E é Tipo Acho que Isso serve muito Porque o lugar está Fazendo Os seus treinos Eu não posso E Uma Essas novas horas Não se pode Estava mesmo sair Estavam Estava Andando aqui Tipo a corrida ou se não sei, pode vir tipo a polícia não é, eu não sei, se eles tipo falarem que não se podem andar, se tem tipo com os trens aqui, nas ruas todas, não faço ideia, mas pronto se eu não puder ir, é assim, e esse logo a gente vai estar fazendo engolar tudo, e teve aqui um pouco a sério, porque é bom, porque lá sai, desde o outro vídeo, então e pronto, agora eu vou lá a casa, fazer o carro, porque eu vou fazer o vento agora mesmo depois, porque, bom, tudo na frente, eu pensei que tem mais coisas fazer, não é? E tipo, como é que eu acho que estava a falar sobre os sites, entre os filmes, que podem ir fechando, porque além de me se vir, estava me fora, e assim, eu não imagino que eu não acho que estava me levando a falar assim, o net, a net da contagem, lenta, montagem, e pronto, e é bastante fobo fechar os sites, acho que ninguém vai ficar bom, porque a gente, se não tem jogos, a gente vira-se aos filmes, a noite, claro, porque isso é normal, não é? Então, pessoal, agora eu vou lá a casa, e já volto, ok? Até já. Pronto. O Fernando agora vai estar aqui a fazer a nossa limonada para o almoço de hoje. Olá a todos. Ok? São duas horitas já, estive a almoçar, e agora, estava ali umas coisas, estava falando com uns amigos mesmo sobre as lozes, sobre os escoces, e eles falam que na Holanda, eles estão com os rivales, as polícias, elas estão, assim, pelas ruivas, e elas estão a, tipo, assim, a forçar as pessoas a ficarem em casa. Estás a ficar, igual com os filmes, que o mundo acaba, que eles, tipo, fazem o que querem, ok? E isso é meio short, porque Deus não quer viver acima das pessoas com essas coisas todas, e com as coisas todas que eu estava vendo, assim, o mundo vai ficar igual ao abismo. Assim, se está, tipo, está muito firme as coisas todas. O que eu tenho, está aqui, é feio, assim, é, assim, tipo, eu acho que os animais estão mais felizes porque eles não estão sabendo sobre isso, sobre a sua vida. Eles fazem bem porque eles estão a ser pelda, eles são os que mais sabem, não sei? E eu acho isso fofo, não é? Porque, tipo, a gente não sabe quem quer bem o nosso medo. E pronto, eu quero que eu recebi o espaço mesmo rápido, porque isso está péssimo. As pessoas mais com mais idade, elas têm, tipo, aquele, as forças delas, o coração é mais fraco, e isso faz com que, assim, quando o tipo apanha frio, eles podem ficar perto de Deus a morrer, porque isso é mesmo péssimo. E aí, eu vejo isso, deixo que eu vejo aqui, ó, aqui ó, ele é uma grande miss, e se protege mais tudo. E aí, eu acho, isso é muito fofo, e isso me dá forças. Ok? E aí, eu vejo isso, porque isso protege assim a mãe, e o Deus está com todos, ok? Eu sei que é a minha chotaça para falar sobre os vírus, mas eu sempre gosto de eu estar a dizer, tipo, as coisas novas que eu estava vendo. Porque, pronto, a gente vai lá no Google, vê algo novo, depois eu lhes mando, porque há, tipo, e-sites, que eles mandem sobre os vírus, que é fico. Então, e-sites que eu acho que fazem, e se tem aqui, um mil pessoas com os vírus. A gente vai ver a mesma coisa, e diz que o tamanho, isso está tudo mal. E, pronto, pessoal, é ver, tá, houve uns animos. Depois de ver estar ali, pondo ali embaixo o chão, porque a gente sempre limpa a colar, né? Mas com essas coisas todas que eu estava vendo, com essas chivas e tudo, fica ali do chão. E é sempre bom estar, assim, tipo, a limpar, porque a gente se vê lá embaixo, a gente pode cair com aquelas imediatas todas, e pronto, é sempre bom. E então, pessoal, até já, e fiquem-me, ok? Peace. Boa tarde. A Rita está a mamãe de aqui, a Zen, que está a fazer a mamãe de Zen. Muito bom. Está tirando de crochê-me ali. E aí, então, people, são quase quatro horas. Eu vou estar aqui a encerrar o nosso vídeo de hoje, não é? E, pronto, este foi um dia, assim, tipo, básico, sabe? Foi só falar. A gente faz, assim, muita coisa hoje. E também, amanhã, a gente vai estar a fazer umas coisas. Como sabem, isso vai ser, tipo, tudo amanhã, porque isso está muito mal ali. Isso na cama é que, tipo, muita coisa, porque tem ali umas caixas. E pronto. Eu vou logo a noite e vou estar, tipo, a marcar em uma lista as coisas que a gente deve fazer, porque eu gosto de se organizar com as coisas que eu tenho. Tipo, tem vezes que eu encontro, tipo, tipo, assim, alguma roupa, que eu posso ficar mais alto. Porque isso é normal, tipo, eu acho que quando tem aquela lazer e tudo, que eu não quero, assim, tipo, fazer coisas. Ou que eu dá aquela coisa de não querer, tipo, assim, tipo, corretamente. E pronto. Eu vou estar, mais ou menos. Eu estava muito quente. Mas a hora também me ficava frio aqui embaixo, porque aqui embaixo é mais frio, porque não sei porque. Ou é de esperados, ou é de... Eu não faço ideia. Mas pronto, pessoal. Eu peço que eu haja mais fé e que, pronto, que eu ajude a todos. Vocês, que eu tenho filhos, netos e tudo, que não me deixem, se eu tiver aulas, irem, porque faz mal. Ontem eu vi uma senhora, que é a diretora das coisas que eu estava, e cara disse que os professores são anti as vírus. Portanto, isso não, tipo, tem nada que eu vou, tipo, se não é uma louca. Porque mesmo, ou dentro da casa, ou fora, é mesmo uma coisa, tipo, em casa, a gente, assim, tipo, tem aquela coisa que não vai ter, tipo, aqueles vírus que saem. Porque, em casa, a gente não é fechados, mas os professores, acho que saem. E, mesmo que eles, tipo, deem a aula, respondem tudo, eu amo as vírus. Porque, acho que foi, aqui, que houve um, tipo, um aluno lá que foi, que eu fui parar a aula, e que ela peguei, tipo, umas quatro pessoas lá dentro. Então, porque as escolas são uscitas com mais gente, porque, que não, assim, tipo, ela falou que são anti as vírus. Mas, eu não faço a mesma pessoa, e, tipo, sei assim, isto que eu estou aí é um negócio feito, sim. Porque, pronto, eu não entendo a ser gente, eles têm mais os cursos do que é, porque, não sei quase nada, tipo, só tem um ano, e não posso estar mesmo a falar nada. Mas, eu acho que é um tempo que eles têm mais os cursos que fazem isso, né? Porque vocês falam o que vocês querem e sabem. E, enfim, não pode falar o que vocês pensam e entendem. Não é. Então, pessoal, eu vou pensar que o vídeo se passe rápido, que o vídeo seja bom para todos. Eu vou querer saber se o tempo eu já estou feliz, se eu 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 estou feliz. Porque eu vou ver, tipo, snow. Porque eu não vi os vídeos sobre um torte, sobre a América, tipo, eu estou de neve e tudo mais, e eu amo. Porque eu aqui, tipo, se não há neve, aqui o máximo que eu há é, tipo, a regia, não sabe? E como as coisas brancas. E pronto. Então, eu vou para cima, assim, uma boa tarde a todos. E que fiquem, ok? Peace, bye, and stay safe.